Bom, só pra lembrar aquilo que eu falei aqui ó, aqui é o seguinte, os colonos aqui, os agricultores aqui ó, ovos frescos, no meio de um nada, no meio do mato, aqui ó, aqui o cara mora aqui atrás, aí bota aqui ó, ovos frescos, tá vendo? Aí a gente pega, abre aqui, pego uma caixinha dessa, aqui, e tá ali ó, tem dinheiro aqui dentro aqui ó, tá ali ó, e você faz o que? Pega o dinheiro e bota ali dentro, se você quiser fazer troco, se não, tá aqui ó, é isso aí, se ele quiser tem troco aqui dentro, aí ó, e pega sua caixa de ovo, ó, não tem ninguém pra cobrar, e ninguém pra fazer troco, e você sai com uma, sua caixa de ovo, e vem embora, aí ó, no meio do nada, isso é que eu digo ó.